Seus olhos Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tenho medo Que vontade de ter você Mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra quê Tantos planos Se quero te amar E te amar E te amar muitos anos Quantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Amém. Amém.